Consciente de que com humildade, determinação e sobretudo com o apoio dos filiados conseguiremos vencer esse desafio, respeitando a cada item de tradições do nosso partido, que em seus oito anos de fundação, passa agora por uma reorganização em todo o Estado. Tenho certeza que vamos conseguir deixar a marca do nosso partido no processo evolutivo da nossa cidade de Cacuí. Esse ato se tornará muito importante na nossa caminhada política, porque tenho certeza que nós vamos continuar cultivando a cada semente plantada aqui hoje. Eu quero agradecer em especial, olhando para vocês, cada profissional, cada mãe de família, cada pai de família. É importante a gente perceber a preocupação do PRB. Eu tive convite, mesmo antes da minha filiação, já estou há um tempo filiado no PRB, nem não sabe que nem me ajude o partido. E eu obtei pelo PRB, eu consegui poder escolher e, graças a Deus, também fui escolhido e fui assim, acolhido pelo partido. É importante pensar em um partido que pensa a família. E hoje, e todos nós sabemos, eu sempre estou pregando isso pelo rádio, ou os amigos que me conhecem, me frequendo na minha casa. Eu acredito que a família é a maior instituição do planeta. E o que desolga a família? Talvez a falta de emprego, a falta de estrutura, a falta de renda, a falta de perspectiva, a falta de muita gente não tem de onde subsistir com a sua família. E aí o filho que não tem emprego, não tem qualificação, acaba indo embora. Então é isso que o PRB prega. É a união da família. E para a união da família, eles têm que subsistir, têm que se sustentar. É bacana você chegar em uma residência e você pergunta para a criança, cadê o seu pai? E ele olhando para você diz, meu pai está no serviço.